Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia a todos os catarinenses. É com alegria que iniciamos mais uma sessão de trabalho no dia de hoje. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o colega, deputado Ricardo Alba, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da centésima décima segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de novembro de 2021. Presidência, deputado Kennedy Nunes e Nilson Berlanda. Secretaria, deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às 14 horas do dia 10 do mês de novembro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Rodrigo Minotto, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Coronel Mocelin, Sargento Lima e Adrianinho. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra a senhora deputada Luciane Carminati. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei números 252, barra 2020 e 157, barra 2021. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de conversão em lei de medida provisória nº 254, barra 2021. Ainda foram aprovados os projetos de lei nº 131 e 388, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação nº 688 a 692, barra 2021. As moções nº 949, 978, 983 a 988, barra 2021. E o requerimento nº 1.915, barra 2021. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.932, 1.949 a 1.959, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 2.224 a 2.240, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental. Eu, primeiro secretário, laverei a presente ata. Muito obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. E solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. Entraremos em breves comunicações. E o primeiro deputado inscrito no dia de hoje é o nosso deputado do Norte do Estado, ex-presidente da Casa, Silvio Drevick. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Há poucos dias atrás, eu fiz um pronunciamento aqui nesta tribuna referente a uma conquista de uma aluna da escola Ercílio Malinowski, lá de São Bento do Sul, que conquistou o primeiro lugar no concurso nacional de oratória que ocorreu lá no município de São Miguel do Oeste. E hoje vou me manifestar a respeito também da educação e também de mais uma conquista da aluna, ou seja, da estudante, Valentina Maester Morbida, da escola São Bento, de São Bento do Sul. Ela conquistou o prêmio, ou seja, conquistou o primeiro lugar no prêmio Honestidade nas Escolas. Ela venceu a categoria destinada ao quinto ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Ensino. Somente nesta edição, 25 mil alunos participaram do concurso de desenho. A ilustração criada pela São Bentoense mostra a sinceridade de um aluno a assumir para a diretora de uma instituição de ensino, que foi ela que quebrou o vidro da janela enquanto jogava bola. Chama a atenção o desenho que os outros colegas fogem quando o incidente acontece. e ela não utilizou a escrita. Segundo a professora Andressa Luciana Hach-Richter, só de olhar a imagem já é possível interpretar. o que deixa não só a professora, mas todos nós muito orgulhosos da estudante Valentina. Como prêmio, os vencedores vão fazer uma viagem de estudos a Florianópolis, inclusive com direito à hospedagem, e a cerimônia de premiação está prevista para o dia 29 de novembro na Casa da Agronômica, inclusive com a participação e com a presença do governador Carlos Moisés e demais autoridades. O concurso é uma iniciativa da Secretaria de Integridade e Governança em cooperação pedagógica com a Secretaria do Estado da Educação e visa despertar nas crianças valores como cidadania, ética e integridade. ou digo integridade. E a Comissão Julgadora escolheu os melhores desenhos do primeiro ao quinto ano, três de cada ano, com base nos critérios pertinentes ao tema proposto, a criatividade, o impacto visual e a autenticidade. mais uma conquista não só para São Bento do Sul, mas um bom exemplo de que a educação, de que o conhecimento transforma as pessoas, cria oportunidade e leva não só ao nível de conhecimento, mas também a perspectiva de crescimento profissional, de melhorar o poder aquisitivo, inclusive, dessas pessoas. e é por isso que o Brasil precisa urgentemente melhorar a qualidade do nosso ensino. o ensino médio no Brasil deixa muito a desejar. Praticamente 50% dos alunos, o próximo disso, do ensino médio, deputado Maurício sul-de-laca, não concluem o próprio ensino médio, infelizmente. E isso cria um problema muito sério, porque a falta de continuidade cria um problema para os alunos, mas para nós todos, porque essas pessoas infelizmente não ficam, não estão preparadas para o próprio mercado de trabalho. Nós ouvimos todos os dias que há milhões de desempregados e ao mesmo tempo nós vemos empresas, principalmente no sul do Brasil, divulgando e solicitando vagas, disponibilizando vagas de trabalho, seja na indústria, no comércio e em outras atividades. Então, algo não está convergendo nas informações, não tem convergência melhor, porque se há milhões de desempregados e ao mesmo tempo não se consegue contemplar as vagas existentes no mercado de trabalho ou não há interesse, ou esta mão de obra não é qualificada, merece um estudo mais profundo para para diagnosticar a veracidade dessa divergência entre a disponibilidade de vagas de trabalho e ao mesmo tempo milhões de desempregados. Algo que é sem um estudo, sem uma pesquisa, não dá para entender o porquê dessa situação no Brasil. Mas uma das coisas que reflete, e isso já é de longa data, é exatamente uma qualificação que permita acesso ao mercado do trabalho dos nossos jovens, principalmente. Enquanto que nós não focarmos principalmente no ensino fundamental, no ensino médio, de qualidade, nós vamos continuar com esse problema, porque essa mão de obra não está qualificada para o mercado de trabalho. É preciso também revisar nossos curículos disciplinares nas escolas. será que nós estamos levando o conhecimento que o mercado está solicitando? Lembro-me que muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa lá em São Bento do Sul, a própria empresa fazia o treinamento em duas disciplinas, matemática e português. Um treinamento interno para preparar esses jovens a frequentarem seleções vestibulares para cursos técnicos, porque naquela época já o que se aprendia não era suficiente para enfrentar uma escola com uma exigência maior de conhecimento. Então, portanto, fica aqui o nosso reconhecimento à nossa estudante Valentina, aos professores, aos professores, à direção da escola e a todos os familiares. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio Drevich. Pela ordem, seu presidente. Pois não, deputado Gerson. Queria agradecer aos nossos dois vereadores do município de Ascurra, o Márcio e a Rosângela, que estão acompanhados hoje aqui nessa casa, dos nossos vereadores mirins daquela cidade de Ascurra. Sejam bem-vindos a esta casa, a casa que é de todos nós, a casa do povo e que bom que vocês, os nossos dois vereadores, estar trazendo aqui na Assembleia Legislativa para conhecer o trabalho dos parlamentares, de todos nós, 40 parlamentares. Então, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade aqui nessa casa. Muito obrigado. Também, sejam bem-vindos à casa. próximo deputado, escrito o deputado Maurício Kudilak, colega de partido e agora com o Bolsonaro no partido, inclusive. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Vamos ter que andar com uma caixinha de clorequina aqui agora. O meu horário, senhor presidente, seria para a suspensão, já que eu fiz o convite à Câmara de Vereadores Mirins e Ascurra para participar do evento no dia de hoje. Então, o presidente da Câmara é o colega vereador Mirim, Igor Moser, filho do nosso amigo comandante bombeiro lá, Júnior Moser, e vieram aqui acompanhados do Vidal, que é o coordenador da Câmara Mirim, a vereadora Rosângela aí de... A vereadora Rosângela, que está conduzindo os alunos, a Vitória, a Cassiane, a Érica, o Eduardo, a Tainara, a Camila, o Igor, que eu já citei, e o Luiz. Sejam bem-vindos. agradecer ao vereador Mafra, que nos ajudou lá nessa... nesse encaminhamento, ao próprio Júnior, e... É importante a participação de vocês. O Igor foi escolhido, designado pelo Ministério da Saúde, como embaixador do Ministério da Saúde em Santa Catarina. Então, para nós é muito importante. Então, o Vidal e nossa vereadora obrigada por estarem acompanhando, dando oportunidade aos alunos. E eles... daí o Igor usaria da palavra, senhor presidente, no horário da interrupção após o expediente, para falar em nome de todos os nossos vereadores mirins do município de Ascorra. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado. Será suspensa a sessão logo após a ordem do dia e aí faremos o ato. Obrigado. Passaremos agora ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro bloco é o bloco PSD-PSC por nove minutos. Eu pergunto se alguém fará o uso da palavra. Partido dos Trabalhadores por seis minutos. bloco MDB, Partido Novo por 15 minutos. PSL, sete minutos e trinta segundos. Partido Liberal, sete minutos e trinta segundos. Bloco PDT, PSDB e Republicanos por sete minutos e trinta segundos. Bloco PP, PSB. Também não fará o uso da palavra. Vossa Excelência terá sete minutos e trinta segundos. Deputado João Amin. Obrigado. Obrigado. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Cumprimentar de uma maneira muito especial os integrantes do Parlamento Jovem de Ascurra. Sejam todos bem-vindos. Ontem à tarde eu recebi uma ligação que eu fiquei muito feliz. Fiquei esperando o diário oficial até as oito e meia, mas ele não se concretizou. quem sabe hoje deve ter dado uma atrasadinha do governador do exercício, deputado Mauro de Nadal, que é o governador até amanhã, de que sancionaria, espero que tenha sancionado e tenha sido apenas um lapso temporal da assinatura até o diário oficial ser publicado, da nossa lei recentemente aqui aprovada, mais uma lei, do queijo sobre o queijo artesanal de leite cru catarinense, que depois de um amplo debate que começou lá em 2016, 2017, teve a sua aprovação aqui ainda em 2017, a sua sanção em 2018, e aí a gente contava que o problema do pequeno produtor de queijo artesanal de leite cru catarinense tivesse sido resolvido, infelizmente na sua regulamentação essa solução não aconteceu, lembrando que a nossa lei virou, case, virou exemplo, até para Minas Gerais, que na época era praticamente o único Estado que tinha uma lei estabelecida em funcionamento para o produtor de queijo artesanal de leite cru, queijo artesanal de leite cru mineiro é um queijo muito famoso já e tradicional no Brasil, e infelizmente aqui, depois de até o deputado federal Alceu Moreira do Rio Grande do Sul buscar subsídios com então o deputado federal Espiritão Amin para levar ao Congresso Nacional a nossa lei que foi copiada e aprovada no Congresso Nacional infelizmente em Santa Catarina os produtores continuam até agora com essa dificuldade essa fiscalização opressora e não orientadora que continua acontecendo aqui em Santa Catarina teve o caso de videira teve o caso de caçador ainda em 2021 mesmo depois daquela ampla discussão a gente continua com esse problema ontem depois da ligação do deputado Mauro de Nadal governador em exercício a gente espera que com essa sanção as 15 mil famílias catarinenses estou falando de 15 mil famílias quantas pessoas compreendem essas 15 mil famílias talvez 50 mil pessoas do estado de Santa Catarina que sobrevivem disso que aprenderam com seus avós com seus pais que vão ensinar para os seus filhos para os seus netos essa cultura catarinense que independente do cantinho de Santa Catarina tem aquela sua característica peculiar vai lá para o Médio Vale próximo da terra da minha mãe tem o leite o queijo mais alemão vai para a serra tem o queijo com a característica serrana vai para algum lugar mais italiano tem o queijo de característica mais italiana mas que é que é feito em Santa Catarina e é reconhecido fora do Brasil fora do Brasil quantos produtores eu tive oportunidade de conhecer um de Seara que colocou duas cunhas de queijo na mala levou para a Itália e recebeu uma medalha de prata e uma de bronze e aqui o que ele faz é ilegal se a vigilância sanitária chegar é capaz de enterrar o queijo botar fogo no queijo o papelão que a gente teve no ano retrasado lá em Pinhalzinho numa feira de relevância nacional onde o produtor não pôde oferecer para degustação o queijo gente que viaja Santa Catarina vai ali bom retiro tem o quintal de Catarina vai ali para Imbituba Paulo Lopes tem aquela aquele caso ali é sensacional né a francesa morava em Imbituba chamou o pedreiro para ser sócio o pedreiro falou ô minha senhora eu só sei mexer cimento mas é igual mexer cimento e hoje queijo com sotaque se eu não me engano a dona daquele estabelecimento juntamente com a família de Imbituba hoje fazem um sucesso enorme produzindo queijos de características francesas mas isso eu estou falando de dois no universo de 15 mil famílias em Santa Catarina então eu queria torcer para que primeiro a ligação do deputado Mauro não sei se daqui a pouco eu falo isso aí já é bloqueada a sanção do projeto tomara que não aconteça que aconteça realmente a sanção do projeto e que o mais importante que essas famílias catarinenses possam sair da clandestinidade possam parar de ser considerados bandidos e possam passar para os seus filhos os seus netos essa característica tão rica que só vai fazer com que a gente com que a gente com que nós catarinenses possamos cada vez mais ter orgulho do nosso produto nosso produto entra no mercado mais complexo mais difícil mais regulado do mundo União Europeia Emirados Árabes Rússia nossa carne o nosso peixe e que o nosso queijo pare de ser tratado como droga como produto de pessoas de pessoas que fazem errados que esses papelões que acontecem ainda em 2021 terminem de vez muito obrigado parabéns parabéns deputado João a mim pelo assunto e eu quero citar aqui a família Possa Mai deputado Jerry lá de Pozo Redondo que sobrevive do queijo então parabéns aí pelo assunto parabéns pela PL criado e eu espero que o governador sancione mesmo para dar liberdade a todos os segmentos que fazem queijo a todas as famílias poderem trabalhar normalmente e a família Possa Mai é um exemplo no Alto Vale eu espero que agora não acenda a luz vermelha lá no executivo e cancelem essa sanção prometida para a mim prometida a mim ontem pelo governador em exercício Mauro de Nadal obrigado parabéns mais uma vez João Amin Partido Liberal da inscrita do deputado Maurício Cudillac Vossa Excelência terá 10 minutos aliás 7 minutos e 30 segundos deputado obrigado senhor presidente senhores deputados público que nos acompanha imprensa toda a equipe aqui saudade de uma forma especial nossa vereadora o Vidal coordenador os nossos vereadores mirins de Ascurra dizer que é muito importante recebê-los na casa eu lembro quando eu fui fazer a faculdade de direito que eu vim de Canoinhas para Itajaí e eu tinha uma aspiração um sonho eu dizia que eu iria voltar para Canoinhas para advogar e para ser vereador e isso deve ser fruto que normalmente quando a gente é jovem é criança a gente vê uma boa ação deputado Berlano de alguém e daí por isso que a criança às vezes quer ser médico quer ser enfermeiro quer ser policial e eu devo ter visto quando criança uma boa atitude de um vereador e eu dizia que iria voltar para minha terra para ser vereador então eu espero que esses vereadores mirins tanto vejam quanto transmitam transmitam bons exemplos que já tem na Câmara de Vereadores de Ascura para vocês e que isso estimulem pessoas de bem a vir para a política porque a política é de pessoas de bem fazer política é abrir mão muitas vezes de questões pessoais familiares dar o seu tempo a sociedade e ver as demandas acompanhar os problemas que a sociedade enfrenta eu digo quem gosta de dinheiro vai empreender vai fazer outra coisa que ali você pode gerar renda ganhar se você quer fazer política você vai cedoar você vai dar desse claro que tem indenização tem o subsídio o salário mas eu lembro quando era vereador Berlano deputado Berlano nosso presidente eu gastava tudo na farmácia porque você vai ver tantas situações de dificuldade que você se compadece que você acaba ajudando querendo ajudar uma família carente uma criança que precisa ontem eu recebi o agradecimento de uma vó de uma criança lá em São Miguel do Oeste que estava no colo da mãe e passou e se segurou numa chaleira de água fervendo que estava no fogão e caiu sobre aquela criança aquela chaleira e aí corre para arrumar vaga às vezes o sistema aí de controle é um pouco demorado da família fica apavorado e ontem a vó mandando um agradecimento a foto da criancinha já aqui no hospital infantil Joana de Gusmal então tanto quando a gente leva um recurso para a saúde para a educação para o município a gente vibra quanto a gente vibra quando consegue atender uma pessoa uma família melhorar a saúde os vereadores estão lá mais próximos fazem esse intercâmbio com os deputados buscando uma ambulância melhor o posto de saúde uma escola fazer a recuperação fazer uma rodovia uma rua então tudo que a sociedade tem de problema mais próximo ela passa ao vereador que depois acaba trazendo ao deputado para fazer esse trabalho então é muito importante a participação de vocês das câmaras mirins para conhecer essa atividade motivarem mais pessoas a vir para a política porque quando acontece alguma coisa de ruim seja com político seja com qualquer atividade a imprensa dá um destaque muito grande porque fazer o certo não é notícia fazer o correto é o normal então quando acontece alguma coisa um escândalo alguma coisa errada aí sim acaba virando notícia então é muito importante que a gente olhe as boas ações o que as pessoas fazem de bem a tentativa a tentativa de acertar lá numa situação uma ou outra que um atleta faz uma grande jogada uma cesta excepcional no basquete você dá destaque senão você vai ver durante o jogo muitos erros e às vezes o que chama atenção é mais o erro e nós temos que olhar dar atenção para as coisas de bem para ajudar a sociedade para fazer certo e para melhorar a qualidade de vida para finalizar senhor presidente dizer que nós recebemos a informação através do senador Jorginho Melo nosso presidente da vinda do presidente Jair Bolsonaro para o PL ele é muito bem-vindo assim como todos os idealistas que querem que ajudam nessa luta de fazer um Brasil melhor e ele ainda é uma barreira para nós não ficarmos naquela mesmice que nós vivemos na política em Brasília de centrão comandando tudo ele ainda se obriga a ceder em algumas situações porque a pressão política é muito grande mas realmente é o primeiro presidente em muitos e muitos anos que veio para mudar a situação de governabilidade desse país para não ser uma meia dúzia porque hoje alguns líderes do congresso querem ter mais força que o Senado que o STF que o governo como um todo então o presidente Jair Bolsonaro representa o Bolsonaro essa resistência essa mudança essa tentativa de um país melhor o deputado João Amin falava aqui na tribuna da dificuldade do queijo artesanal ser vendido eu vim ouvindo agora o Ministério do Trabalho tem mais de 200 resoluções dizendo que não pode isso que não pode aquilo uma dificuldade para alguém empreender fazer o bem no país tudo tem dificuldade então queria fazer esse registro dizer da da vinda e que venham todos deputados políticos cidadãos que querem participar dessa caminhada para o PL que o PL está de portas abertas saudar aí o deputado Silvio Drevich e o deputado Gerri que é um amigo sempre presente no Alto Vale é um deputado 30 segundos deputado o Gerri que é um deputado de Ascurra nosso amigo sempre está lá e compartilhamos trabalho na região com o deputado Aldo para rodeio nós dividimos uma emenda para levar uma ambulância na época então para ver que aqui nós nos unimos pela nossa gente pela nossa região e pelo Alto Vale obrigado senhor presidente obrigado deputado Maurício Cudillac finalizando então o horário dos partidos políticos faremos então a hora do dia neste momento eu coloco em votação votação e redação final do projeto de lei número 131 de 2001 deputado Milton Alves altera o anexo primeiro da lei número 16 720 de 2015 que consolida as leis que dispõe sobre denominação de bens públicos no âmbito do estado de Santa Catarina para denominar arquiteto galiano Ramos Vieira o trecho da rodovia SC 390 os favoráveis os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários se manifestam aprovado votação e redação final projeto de lei número PL 388 de 2021 deputado Mauro de Nadal denomina Celso Marrasca Celso Marrasca Rodovia SC 283 do trecho compreendido entre os municípios de Mondaí e Itapiranga os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários se manifestam está aprovado por unanimidade pedido de informação pedido de informação 693 deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da educação informações acerca da escola estadual Júlio da Costa Neves em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado pedido de informação 694 deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da educação informações acerca da construção do prédio da escola Nembué Nembué via em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado pedido de informação 695 deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da educação informações acerca das obras a serem realizadas na escola educação básica derbal Ramos da Silva em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade pedido de informação número 696 deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da educação de informação e informações acerca da escola Quarai Papa em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade pedido de informação 697 deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da administração informações acerca da utilização de imóvel com endereço na travessia rua general Bittencourt número 326 Florianópolis em votação aliás em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade pedido de informação 698 deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da casa civil informações acerca da necessidade de regulamentação da lei estadual número 18 215 de 2021 em discussão não havendo quem queira discutir em votação também aprovado por unanimidade pedido de informação 699 deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da educação informações acerca da existência do projeto em elaboração de reforma da escola básica Altino Flores localizado no município de Anitápolis também em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade moção número número 989 deputado Volney Weber cumprimentando a escola de educação básica Barão do Rio Branco no município de Uruçanga pelos seus 80 anos de fundação em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade moção número 990 deputado Valdir Cubalquini cumprimentando a pomeró de alimentos pela medalha de ouro do World Tis em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade moção número 991 deputado deputado Fernando Kreling cumprimentando cumprimentando o maestro regente da orquestra prelúdio Joinville pelos seus 10 anos de fundação da referida entidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade moção número 993 deputada Paulinha cumprimentando os policiais militares Alan Wagner Alan Wagner da Costa Arnaldo César dos Santos Farias Bento Eduardo Vieira e Júlio Henrique Miranda pelo ato de bravura ao salvar a vida de uma mulher na cidade de Chapecó também em votação em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade moção número 994 deputada Paulinha cumprimentando os policiais militar sargento Alisson e Luiz de Oliveira pelo ato de bravura de salvar um bebê engasgado com leite materno no município de Lauro Miller em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade moção número 995 deputada Paulinha cumprimentando a senhora Anne Margarete Knapp pelos 38 anos de trabalho na área de educação e assistência social em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade moção número 996 deputada Paulinha apelando ao presidente do INSS que a destinação de perito médico na agência do município de Canoinhas para que ocorra o retorno dos atendimentos de perícia médica em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade moção número 997 deputada Paulinha apelando ao presidente do INSS que ocorra a reabertura da agência de atendimento do município de Canoinhas em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade moção número 998 deputada deputada Paulinha cumprimentando o hospital nossa senhora de Deus pelos seus 74 anos de fundação em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade moção número 999 deputado Maurício Cudillac apelando ao diretor Geraldo DENIT e ao ministro da infraestrutura pela recuperação total urgente da BR-470 no trecho compreendido entre os municípios de Indaial e Ibirama também em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção número 1000 deputado coronel Mocelin cumprimentando o soldado do corpo de bombeiro Ricardo Silva Martins por ação de extrema habilidade no resgate de um surfista que estava em situação de grave risco entre a zona de impacto das ondas e o costão sul da praia brava em Florianópolis é em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção número 1001 deputado Fernando Kreling apelando ao governador do estado pela implantação de uma delegacia regional de polícia civil no município de São Francisco do Sul em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção 1002 deputado Adrianinho apelando ao governo do estado sugerindo que sejam revogadas as resoluções com o sistema de número 08 de 14 de setembro de 2012 e a portaria do IMA número 102 de 25 de maio de 2020 em discussão deputado Adrianinho não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade moção número 1013 deputado sargento Lima cumprimentando a menina jame dos santos do arte pela sua obra literária coraçãozinho já já em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade moção número 1004 deputado Márcio Machado manifestando a diretora geral da ACT promoção da saúde apoio a campanha intitulada mamata dos refrigerantes em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade moção deputado Ismael dos Santos moção 1005 cumprimentando a igreja evangélica Assembleia de Deus pelos seus 70 anos de atividades em Itaió em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado por unanimidade esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 1960 a 1968 esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicação 2241 a 2251 finalizada a ordem do dia esta presidência suspende a sessão mas antes eu gostaria só de esclarecer aos vereadores Merins que a sessão na quinta-feira também ela é feita virtual e aqui nós temos aqui no painel os demais deputados não imaginem que somente os deputados que estão na casa participam da reunião mas todos eles estão conectados aqui no painel virtualmente para deixá-los tranquilos essa presidência neste momento suspende a sessão por 10 minutos para que o vereador Mirim do município de Ascuro e embaixador Mirim do ministério da saúde Igor Moser faça uso da palavra para falar acerca dos assuntos da educomunicação do ministério seu presidente pela ordem pois não deputado Gerardo queria agradecer ao nosso vereador Ciro lá do município de Gaspar junto com o Naldo nosso ex-vereador com o seu Raul Schiller nosso ex-vereador que estão deputado Maurício nessa manhã junto com os nossos amigos seu Antônio o Antônio de Oliveira o seu Célio Nicoletti o Ademir Messadri o Marciano o Edson Bevenuti o Sérgio o Valdir dos Santos o seu Augustinho Marquete seu Severino junto com o Almir a nossa assessoria estão com os demais vereadores Mirim do município de Ascurra visitando essa casa o parlamento catarinense onde nós 40 deputados procuramos todos os dias fazer e dar o nosso melhor então muito obrigado pela presença de vocês a casa também é de Gaspar só senhor presidente pois não Maurício Kudilac me irmanar e os senhores estão muito bem acompanhando nosso deputado de R uma grande liderança que nós estamos sejam bem vindos contem conosco também mas deputado de R é uma um grande amigo uma grande referência e uma liderança que muito nos orgulha na Assembleia Legislativa também desejar que sejam muito bem vindos a esse parlamento catarinense e que agora a gente vai ouvir um grande discurso desse grande vereador Mirim bom dia a todos excelentíssimo presidente membros da mesa nobres deputados demais autoridades nossos colegas vereadores Mirins e o público presente meu nome é Igor Moser tenho 15 anos e estudo no primeiro ano do ensino médio do colégio São Paulo em Ascurra em 2019 surgiu a oportunidade de me candidatar a vereador Mirim em minha cidade com certo interesse pelo tema conversei com meu amigo deputado Maurício Scudilac indagando sua opinião ele prudente e atencioso me abraçou e disse Igor para ser um político você deve gostar de pessoas ouvi-las e lutar pelo coletivo estas palavras aliadas com minha postura não conformista sempre pautado na história em conceitos conservadores e democráticos me candidatei ao cargo e felizmente fui eleito a pandemia acabou barrando o início das atividades em nossa câmara porém aproveitei a ociosidade da reclusão e comecei a estudar sobre o funcionamento do legislativo e do executivo em nível municipal estadual e principalmente federal buscando entender o sistema seus ritos bem como buscando realizar alguma atividade que proporcionasse algum diferencial para as curras junto ao portal do ministério da saúde conheci o programa cada vida vale da secretaria de gestão de trabalho e educação em saúde CIGETS verifiquei que o programa iria ser lançado e contemplar cinco estados e por algum motivo Santa Catarina não estava nessa lista com autorização do presidente da câmara enviei um projeto solicitando que nosso estado também fosse inserido nos lançamentos e capacitações fiquei muito feliz e honrado ao ler o e-mail do ministério da saúde informando que a solicitação havia sido aprovada e Santa Catarina passaria a ser contemplada motivado comecei a entrevistar colegas buscando saber qual a opinião deles sobre os temas abordados a diversidade das respostas foi enorme este processo mostrou-me a importância do entendimento da mente humana principalmente no cenário onde a tecnologia tende a diminuir a proximidade física entre as pessoas em setembro de 2020 fui surpreendido ao ser nomeado pela doutora Mayra Pinheiro o embaixador mirim do ministério da saúde para os programas de adocomunicação em uma de suas frases Dom Bosco cita sejam firmes no propósito de impedir o mal e fazer o bem mas sejam sempre dóceis e amáveis perseverantes e prudentes senhores deputados esta frase mostra-se mais atual do que nunca pois ela em sua totalidade remete a forma em que adultos devem tratar temas como saúde física e mental e também nossa obrigação como jovens em estender a mão ofertando empatia seja através de palavras ou com exemplos de nossas próprias atitudes passada a fase crítica da pandemia no dia 16 de outubro a Ascurra foi palco de um evento do ministério da saúde que enviou os médicos doutor Eliezer Feitosa e doutor Leonardo Távora os quais lançaram o guia de atividade física para a população brasileira com a campanha vamos prevenir a obesidade infantil um, dois, três e já e com a palestra importância da atividade física e saúde mental ao final a doutora Mayra esclareceu aos presentes inúmeras outras ações como abertura de 10 mil vagas em cursos para profissionais da saúde nas áreas de urgência e emergência como diz a frase a prevenção é o melhor e mais barato remédio excelentíssimos deputados valorizem e direcionem esforços para estes programas que capacitam nos temas ligados a prevenção em saúde pois me parece tão óbvio que se de forma efetiva ocorrer a orientação correta da população e o engajamento dos formadores de opinião os custos com consultas exames medicamentos e outros serão diminuídos de forma exponencial ou seja teremos a economicidade prevista no artigo 70 da constituição federal e evitaremos sofrimento desnecessário efetivamente o SUS está próximo de nós em várias ações e cabe a nós fazermos bom uso disso como estamos investindo e o que estamos fazendo para a prevenção de problemas evitáveis com toda certeza tratando a automutilação entre jovens com o devido valor que o tema merece bem como estimulando a prática rotineira de atividades físicas estaremos prevenindo mortes lares desfeitos e garantindo maior qualidade de vida para a nossa gente nos sites Universus Brasil e Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde os quais deixarei os links à vossa disposição que os senhores podem distribuir materiais manuais e informativos para toda a rede de ensino e saúde o que impactar diretamente em centenas ou milhares de pessoas também me coloco à disposição para ir até Brasília com os deputados que tiverem interesse nessas áreas e intermediar junto com a doutora Mayra para tentarmos trazer eventos e capacitações a fim de beneficiar a população catarinense agradeço ao deputado Scudilark pela oportunidade de estar aqui usando a tribuna podendo falar um pouco sobre esses jets e em nome da Câmara de Vereadores Mirins de Ascurra agradeço aos excelentíssimos deputados pela oportunidade de conhecermos este parlamento e espero que possamos conversar pessoalmente aqui ou em seus gabinetes não se esqueçam cada vida vale que Deus abençoe a todos muito obrigado parabéns parabéns pelo discurso vou pedir a permanência de vossa excelência ali na tribuna palavra está livre queria parabenizar o Igor pela brilhante explanação deputado Silvio Dreiv deputado Berlanda deputado Jerry e todos os deputados que estão acompanhando online saudar a vereadora Rosângela o vereador Márcio que acompanham esse trabalho o Vidal que é coordenador e a Vitória a Cassiane a Érica o Eduardo a Tainara a Camila e o Luiz acho que todos se sentiram muito bem representados pelo discurso do Igor o discurso Igor não é discurso é ação ele é muito atuante tem participado de várias atividades inclusive uma atividade que seria só no estado do nordeste da Secretaria da Saúde um um meio modelo um meio teste o Igor numa visita junto com o Júnior em Brasília conversaram com a Mayra e Santa Catarina foi contemplada então nós temos aí representação que realmente tem lutar traz para nós esses ideais ele falou aí uma preocupação que a gente tem que vocês tem um diálogo mais próximo com a juventude que é o da automutilação a questão da depressão eu acompanhei esses dias todos acompanharam pela imprensa eu acompanhei pessoalmente por ser amigo da família o caso daquele policial em São Miguel do Oeste que foi infelizmente assassinado pela própria filha e eu confesso ia falar hoje no horário da palavra e um tema que vocês poderiam abordar Igor o cuidado com as redes sociais na juventude eu vi o site dos colegas porque uma afilhada minha também era coleguinha todas meninas 12 a 13 14 anos e eu fui olhar o instagram daquele grupo de amigos deputado Silvio fiquei apavorado gente mutilada gente cortada ao invés de ter fotos bonitas na natureza na paisagem com a família a maioria dos colegas lá com fotos de automutilação de sangue de coisas violentas então nós temos que cuidar muito com a nossa saúde mental e ela tem que começar esse cuidado com vocês até vocês alertando pais professores amigos quando sentir que um jovem está naquele pensamento isso pode estar amadurecendo alguma ideia ruim para si próprio normalmente é para si próprio é auto mutilação é sofrimento e nós temos que fazer esse trabalho e é um trabalho na saúde é um trabalho que o ministério da saúde tem feito que a doutora Mayra tem feito então parabéns por vocês abordarem fico muito orgulhoso e agradeço pelas referências eu sempre tive muita alegria em ser um incentivador teu e de todos os jovens que queiram entrar e ajudar na política que nós tanto precisamos parabéns a todos os vereadores mirins aos vereadores da Câmara das Curras e ao Igor Moser pelas palavras muito obrigado deputado deputado Silvio Drev na sequência deputado Geri obrigado senhor presidente deputado Nilson Berlanda deputado Geri Comper deputado Maurício Scudillac e ao nosso orador o Igor Moser juntamente com os demais vereadores mirins bem como a vereadora o vereador do nosso município de Ascura pelo nosso reconhecimento pela pela iniciativa pela tua coragem de enfrentar um problema tão sério na prática porque com essas atitudes é que nós vamos conseguir minimizar esses problemas tão sérios que nós vivemos nos dias de hoje como muito bem disse o deputado Maurício o mal está instalado na humanidade e principalmente nos jovens por razões que nós desconhecemos e que são incompreensíveis mas o que dá para perceber é que a humanidade vive um um período em que ser do mal parece ser o correto por incrível que pareça quando é totalmente o contrário então pode ser pequena a atitude pode ser no município de Ascura para se ter uma ideia já reconhecida pelo Ministério da Saúde então não é mais só de Ascura é do Brasil é do mundo esta atitude e esta decisão de participar e de contribuir para uma sociedade melhor então parabéns Igor parabéns Ascura principalmente a nossa Câmara de Vereadores e o nosso reconhecimento para o nosso Estado catarinense obrigado senhor presidente obrigado deputado Silvio Drevich agora sim deputado Jerry Comper primeiro tem que fazer justiça né Igor ao nosso deputado Maurício Cudillac por estar proporcionando isso a vocês vereadores vereadores mirins e como é bom como é bom o exemplo que segue que tenha que ser seguido por todos os jovens eu sou pai tenho um filho de 21 anos uma menina de 18 anos esse exemplo que vocês estão dando na sua pessoa nessa manhã aqui no parlamento catarinense você pode ter certeza vocês podem ter certezas que isso vai se espalhar não só por Santa Catarina mas essa atitude esse jeito que você chegou aqui a sua oratória muito bem expressiva muito bem entendida por todos nós e é motivo de orgulho para nós parlamentares pais pais que a gente possa seguir esse exemplo de Ashkur através do nosso deputado querido Maurício Kudlak estar proporcionando isso a vocês para poder se expressar para poder falar a todos os jovens que dá sim para a gente fazer melhor nos unirmos nós precisamos de vocês mas vocês com certeza também precisa da gente e se nós unirmos as forças com certeza deputado Maurício deputado Berlanda deputado Silvio deputado Moacir Sopelsa que estava aqui até recente nós vamos fazer um Brasil melhor uma Santa Catarina melhor uma Ashkurra melhor uma Gaspar melhor porque é disso que o povo que as pessoas precisam de jovens como vocês promissores com certeza um futuro brilhante a cada um de vocês primeiro pela atitude de vocês de estar aqui junto com a gente de expressar o sentimento de vocês de expressar aquilo que vocês querem para a vida não só de vocês para a vida de todos nós então é motivo de alegria nós podermos receber vocês aqui motivo de orgulho para todos nós de ter pessoas que os jovens que nos acompanham nesse momento que sigam o exemplo do Igor e de todos vocês muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Gérard eu também gostaria de parabenizá-lo dizer a tanto ao Igor como os demais vereadores que essa semana coincidentemente houve uma visita do parlamento jovem nesta casa eu como presidente em exercício e presidente do parlamento tive a oportunidade de recebê-los na minha sala e aqui foi formado senhores deputados a composição da mesa diretora com o parlamento jovem que representa em diversas cidades de Santa Catarina e eu vi o brilho no olho da presidente do primeiro vice-presidente do segundo vice-presidente enfim da mesa composta dos demais vereadores Igor e ali visitando o gabinete da presidência Silvio eles queriam tirar uma foto ali na mesa do presidente e demos a oportunidade então para cada vereador do parlamento que visitou essa casa e este é o papel dos deputados estarem mostrando o que a gente faz aqui e o que eu dizia anteriormente vocês podem estar imaginando 3, 4, 5 deputados aqui no plenário não hoje é um dia que estabelece que os deputados podem se comunicar virtualmente então aqui muitos deputados estão na tela aqui presenciando esta sessão e é importante que vocês levem e conheçam o que a gente realmente faz no dia a dia aqui eu sempre digo eu sou da iniciativa privada mas o parlamentar que quiser trabalhar tem trabalho das 6 horas da manhã até 10, 11 meia noite todos os dias ou seja aqui dentro do parlamento ou seja representando visitando as cidades fazendo contatos o político que é trabalhar o deputado Maurício falou muito bem claro e o nosso o nosso senador sempre fala se você quiser ganhar dinheiro na tua vida não seja político político sério honesto não vai ganhar dinheiro vai sobreviver agora tem políticos da linha do alinhamento que fazem as coisas certas e tem outros portanto parabéns Igor parabéns a cada um dos vereadores os vereadores efetivos que estão acompanhando vocês aqui e vossa excelência Igor terá um minuto para a conclusão parabéns mais uma vez bom eu gostaria de mais uma vez agradecer ao deputado Maurício e agradecer a todos pelo reconhecimento e por estarmos aqui em nome da Câmara de Vereadores Mirim de Ascurra agradecer novamente a oportunidade de estarmos aqui conhecendo essa casa muito obrigado está reaberta a sessão como não temos nenhum orador escrito esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra especial hoje às 19 horas em comemoração aos 50 anos da Federação da Associação Empresariais de Santa Catarina está encerrada a sessão